Se você entrou aqui no meu canal buscando um treino HIIT para fazer todos os dias, preciso te contar uma coisa, não é bem assim. Galera, essa é uma dúvida que surge frequentemente em todos os meus vídeos. Toda a galera sempre acaba me perguntando, Thiago, eu posso fazer HIIT todos os dias? Aliás, se você ainda não ativou as suas notificações, ativa para você receber todas as novidades que eu venho sempre produzindo e colocando aqui para vocês. Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje eu estou aqui para falar sobre podemos fazer HIIT todos os dias ou não? Bem galera, essa pergunta é uma pergunta que a resposta dela vem em cima do nível de condicionamento de cada pessoa. Por quê? Porque depende muito de como você está naquele momento. O treino HIIT, ele é um treino que pode ser feito por todo mundo, desde que você tenha um nível de condicionamento, que você esteja apto para fazer aquele treino com aquela intensidade. Vamos imaginar que você está parado há muito tempo, seu nível de condicionamento não está bom, você está, sei lá, um ano ou mais sem fazer atividade física. Será que é o momento de você voltar a fazer atividade física utilizando o HIIT como o primeiro recurso de treinamento? Galera, quando eu desenvolvi o Total HIIT, eu tive o cuidado de desenvolver um programa com uma versão light, completamente sem impacto, exatamente pensando nas pessoas que estavam iniciando as atividades físicas. Eu não fiz um treino tão intenso, eu fiz uma versão light, moderada, para você dar os primeiros passos, ir se condicionando e aí sim, ficar apto para você poder fazer uma atividade física de forma mais intensa e aí melhorando aos poucos e consequentemente você buscar os seus resultados. Como que funciona isso? HIIT galera, como o próprio nome já disse, exercício intervalado de alta intensidade, ele é feito em alta intensidade, o resultado é insano, o resultado é muito bom, mas para você trabalhar em alta intensidade, você tem que estar condicionado. Se você não está forte o suficiente, se você não está com o seu nível, seus tendões, suas articulações aptas o suficiente para receber um estímulo muito forte, ainda não é hora de você fazer o HIIT, você tem que dar um passo de cada vez, você tem que começar devagar. E é exatamente para você que está começando devagarinho, que hoje no final desse vídeo, eu separei um treino que daí sim, você pode fazer todos os dias, ir se condicionando aos poucos, um treino fácil que você pode fazer no parque, na praça, em qualquer lugar, você só vai precisar de um banco. E é essa a ideia, é um treino que seja inclusivo, que faça com que você vá evoluindo aos poucos e aí sim, seu nível de condicionamento aumente de um tanto que você consiga atingir níveis melhores. Galera, temos que tomar muito cuidado, a gente tem que saber a hora certa, não adianta a gente querer evoluir passos, acelerar processos, antes de você estar apto o suficiente para fazer um treino em alta intensidade. Vamos imaginar que você acabou de começar a fazer atividade física, você precisa ter a base de tudo, que é um core estável, uma musculatura de abdômen, lombar fortes o suficientes. Pausa para o... A gente está aqui em São Paulo, essa loucura de sempre, helicóptero, avião, mas nada vai impedir que a gente consiga extrair os melhores resultados sempre e aí depende sempre da sua determinação. Galera, é aquela coisa que eu sempre falo, não adianta você começar a fazer uma atividade física, sendo que você não consegue fazer 15 movimentos de agachamento, por exemplo, com o peso do seu corpo. Se você ainda está começando, você precisa começar devagar, você precisa dar os primeiros passos, você precisa ter estratégia, você precisa ter cuidado. Não adianta você querer seguir o seu vizinho, o seu amigo que está condicionado e treinando há um tempão e querer fazer as mesmas coisas que ele faz. Você precisa dar o seu primeiro passo, mas você tem que colocar você como referência. Eu sempre falo isso, mas fique feliz com seus pequenos resultados, abraços, fique feliz mesmo, de verdade. Faça com que isso seja uma motivação para que cada dia você acorde com vontade de querer mais. E aí isso vai acontecendo devagarinho. Quanto ao HIIT todos os dias, depende muito, depende do nível de condicionamento físico que você tem. Será que vale a pena? Quando o HIIT surgiu, ele surgiu exatamente com a possibilidade de trazer uma intensidade muito alta, com um curto período de tempo, ou seja, é uma atividade física que vai diminuir significativamente a perda da sua massa magra em relação a um trabalho aeróbio, por exemplo. Por quê? Porque você vai fazer ele em pouco tempo e em alta intensidade. A galera da musculação gostou muito do HIIT. Por quê? Porque a galera normalmente não gostava muito de fazer aeróbio e viu no HIIT uma grande possibilidade de fazer exercícios. com um curto espaço de tempo, alta intensidade, eles estão acostumados a isso, trabalho aeróbio, e se resolver rapidamente, ter bons resultados, e aí você acaba não fazendo aquele aeróbio que na maioria das pessoas acaba achando um pouco chato. A grande sacada é será que eu estou pronto para fazer isso? E quem vai responder essa pergunta? Ou um bom treinador que estiver ao seu lado, ou é a sua sensibilidade. Por quê? É muito fácil de fazer. Você pode fazer em qualquer lugar, só depende de você. Por isso que eu digo, vamos tomar cuidado, vamos ter estratégia, vamos devagar, não acelere os processos. A pergunta que eu faço para vocês, quando vocês me perguntam se eu posso fazer todos os dias é, qual é o custo-benefício disso? Será que vale a pena eu correr em alta intensidade todos os dias? Será que não vale a pena eu trabalhar meu condicionamento cardiovascular também? Trabalhar um pouco o meu sistema aeróbio de treinamento, criar base, criar retagógrafo, guarda suficiente, tendine articular, muscular, para a gente poder aí sim fazer atividades mais intensas, menor intervalo de tempo, que consigam ter excelentes resultados? Galera, o mais importante de tudo é você não se machucar. E para você não se machucar, você precisa respeitar o seu corpo, você precisa respeitar o intervalo de descanso. Não dá para você fazer um HIIT de corrida todos os dias, porque uma hora você vai quebrar, o teu tendão vai cansar, a tua articulação vai cansar. Claro que se você se alimentar bem, se você tiver um sono adequado, você vai ter uma recuperação mais plena, você vai facilitar essa recuperação. Porém, não depende só disso, a parte muscular é muito solicitada no HIIT. Apesar de ser curta duração, você vive o treino por muitas horas, a intensidade é muito alta, então você tem que tomar cuidado. Eu, com estratégia, com o Total HIIT, mesclo exercícios para fazer com que você possa até fazer todos os dias, dependendo do seu nível de condicionamento. Eu sempre recebo essa pergunta de todos os meus alunos, mas Thiago, eu posso fazer todos os dias? E eu sempre respondo com o maior carinho do mundo. Eu falo, depende, como você está sentindo no dia depois do treino? Se você está sentindo muito dolorido, provavelmente você precisa recuperar mais um dia. Nesse outro dia, vai fazer outra atividade, vai fazer uma atividade que te dê prazer, vai andar de skate, vai surfar, vai jogar quem mora em uma cidade litorânea, vai jogar até uma bolinha com seu filho, vai brincar, vai fazer um passeio de bike, tudo isso vai somando volume de treinamento. Por mais que você não esteja fazendo um exercício que tenha um altíssimo gasto calórico naquele dia, na soma das atividades, aquilo vai ter um peso importante no treinamento. Galera, deem importância para isso, isso é muito importante. Eu tenho certeza que você fazendo o HIIT de forma adequada, você vai transferir muito mais para o seu esporte. Por exemplo, eu curto andar de skate aos fins de semana, dia que eu tenho um pouquinho mais de tempo aqui em São Paulo, toda vez que eu vou andar de skate, eu sinto que o meu corpo está estável, que eu estou mais firme, que eu estou condicionado. Eu transfiro todos os benefícios do HIIT para o meu fim de semana, fazendo um esporte que me dá prazer. Mas por que eu faço isso? Porque eu faço isso com cabeça, com sabedoria, sem tentar avançar processos, sem tentar fazer coisas que o meu corpo não está preparado para fazer. Para você que está começando, iniciando o seu treinamento, eu resolvi fazer um treino hoje, bem tranquilo, que esse sim, a gente até poderia fazer todos os dias, mas desde que o seu corpo não reclame muito em relação a ele. Eu imaginei, galera, pegar um banco de uma praça, de um parque, eu estou aqui num parque que é demais em São Paulo, que é o Parque do Povo, um lugar bem gostoso. E eu vou usar esse banco, quatro exercícios, e a gente vai fazer uma rotina super simples. Simples. O que eu sugeri para vocês? A gente vai fazer quatro exercícios, e nós vamos fazer esses exercícios de forma ininterrupta, sem intervalo nenhum. São quatro exercícios, e eu peço para vocês fazerem quatro séries. Eu vou mostrar uma série só para vocês, tá? A gente vai começar da seguinte forma. Eu vou fazer dez passadas de cada lado com a perna direita. Então vamos lá, subir e descer. Um, dois, ele não tem impacto, o banco é um banco que não é dos mais baixos, se ficar muito pesado, a gente vai num banco um pouquinho mais baixo. Cinco, seis, para quem é muito condicionado, esse treino é leve, sete, mas para quem não tem condicionamento físico, está começando atividade física, esse treino vai ficar bem pesado. Nove, mais uma, dez. Quero ver vocês contarem e falarem ao mesmo tempo, igual eu faço. Um, dois, estou aqui. Três, usando a perna, fazendo um exercício de membros inferiores, trabalha a estabilidade de core também. Cinco, seis, mais quatro vezes, sete, mais três, oito, nove, dez, maravilha. Aí eu vou vir aqui, coloco minhas duas mãos um pouco mais afastadas do que o ombro, e eu vou fazer uma flexão de braço. Vou começar devagar, com uma amplitude reduzida, não preciso fazer um movimento tão rápido. Galera, ah, professor, mas isso não é um HIIT. É, mas lembra do que eu falei? Se você começar já direto no HIIT, vai ficar muito pesado. Vamos condicionar esse corpo, pessoal. Sete, oito, nove, vamos tentar doze repetições. Dez, ficou muito difícil, faz mais curtinho. Onze, doze, certo? Vamos vir pra cá, ó, vou deitar no banco, pés apoiados no chão, mão na cabeça, distância entre o queixo e o peito, abdominal. Dois, faço quinze flexões de tronco. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais cinco, onze, doze, treze, duas, quatorze, quinze. E pra terminar, primeiro round da sequência, eu vou fazer a passagem do banco, empurrando meu braço aqui pra baixo, ficando firme com a coluna, ó, tô passando, sempre mantendo o contato no chão, tirando o impacto, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí eu já inicio a segunda rotina. Subo, um, dois, dez pra um lado, dez pro outro, doze flexões de braço, quinze flexões de tronco, e dez passagens de banco pra cada lado. É claro, gente, que esse não é o treino mais intenso do mundo, pra você que já treina faz tempo. Mas eu tenho certeza que você que tá dando o seu primeiro passo, que tá vindo do sedentarismo, esse treino vai ter sua eficiência, vai começar a te movimentar, vai te dar um pouquinho mais de sensação de bem-estar, permitir que você comece, que você dê os seus primeiros passos. E é isso que a gente quer, galera. A gente quer promover saúde, a gente quer levar mais atividade física pra mais gente. Igual a esse conteúdo, eu tenho inúmeros conteúdos aqui no YouTube, então fica ligado por aqui, ativa essas notificações, se liga nas minhas mídias sociais, eu tô todo dia postando um monte de coisa legal, meus treinos no Instagram, meu estilo de vida, fica conectado, o Facebook tem muita coisa legal também. Tô sempre por aqui, espero que vocês tenham gostado, e comenta aqui, vem no comentário, fala sobre o tema que você gostaria de ouvir, eu falando, que vai ser um prazer eu poder dividir isso com vocês. Certo, galera? Tamo junto sempre!